O COS é com o elástico mais largo do que o Mauricinho, vendo? O COS o elástico é bem mais largo, cordãozinho tubular, ilhose, pré-espontada na frente, do lado, atrás, do mesmo jeito, com o bolso. Tem um velcro, um estrejinho, o short ficou top, 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 e o principal, no elastano, o tecido é bem melhor, olha, bainha de duas agulhas, a quantidade de sempre, parte interna, bolsa, com tela, para evitar acúmulos de areia, de água, de sujeira, ou seja, o short está top, 200%. Obrigado. Obrigado. Obrigado.